Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou VanderBSB e hoje pessoal dia 24 de outubro de 2021 vamos dar continuidade aí as rotas do Itapuã parte 2 olha onde eu estou pessoal já conseguem identificar aí o lugar, não é isso? Estou atrás do Itapuã Parque daqui a pouquinho vocês vão ver, vão ter aí a noção exata de onde eu estou olha aí pessoal, a direita, essa aqui é uma rota muito conhecida na região e no DF essa é a rota do cavalo um lugar muito conhecido pelos moradores aqui da região e das proximidades também no DF em geral é rodeada por uma mata linda ao redor um lugar realmente muito bonito e que atrai muitas pessoas até mesmo para conhecer o lugar e agora mais de 12 mil famílias vão ter o privilégio de morar próximo a este lugar essa é a via que eu queria apresentar para vocês tenho certeza que muitos dos novos moradores não conhecem essa é a via que liga a rota do cavalo ao Itapuã vou dar um giro rápido aqui ao lado da via para vocês conhecerem um pouco mais aqui do local essa via pessoal, ela dá acesso aí ao Del Lago, Itapuã fazendinha liga direto com a DF 250 e por diante você consegue ter acesso aí aos condomínios da região, Planaltina ali você consegue acessar fácil fácil uma região muito populosa aqui você passa ao lado do fórum do Itapuã você passa ao lado da administração do Itapuã diversos mercados, farmácias com certeza os novos moradores aí do empreendimento vão estar bem amparados aí nesse sentido e de um tempo para cá pessoal essa região tem despertado aí muitos dos olhares aí dos empresários que estão investindo, no caso na região ó, temos aí mercados aí bastante expressivos que estão vindo aí para a região o comércio em geral tem aumentado consideravelmente olha o tamanho dessa região pessoal para vocês conhecerem um pouquinho aí da região nessa área que vocês estão vendo aí a toda é o Itapuã que cresceu muito de 2001 para cá pessoal olha para vocês verem entre o Itapuã e o Itapuã Parque toda aquela área lá provavelmente vai ser preenchida dá para vocês terem uma noção aí que a parte construída hoje do Itapuã Parque na verdade podemos estar falando aí algo em torno aí de 40% aí do total né empreendimento realmente muito grande na verdade são mais de 12 mil unidades né pessoal escolas postos de saúde e uma série de outras coisas aí que provavelmente vão estar disponíveis aí a comunidade é isso aí galerinha vamos encerrando aí mais este vídeo no canal se não é inscrito se inscreva no canal senta o dedo no like e ative o sininho aí para novas notificações em breve pessoal estarei fazendo aí um outro vídeo aí do quadradinho Itapuã Parque para a gente atualizar aí para ver como anda aí as obras e para todos nós aí ficarmos felizes não é isso? um forte abraço a todos e fiquem com Deus e fiquem com Deus e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.